Aplaudamos forte! Ele é digno! Ele é digno! E nessa noite vamos proclamar! Assim ó! As palmas! Proclamamos! Proclamamos Celebramos Com louvores Com alegria A vitória do Senhor Aplaudimos Esteja Com louvores Com alegria A vitória do Senhor Início! Proclamamos Celebramos Com louvores Com louvores Com alegria A vitória Do Senhor As palmas! Aplaudimos Certejamos Com louvores Com alegria Com alegria A vitória A vitória do Senhor O Senhor É a nossa força O Senhor É o nosso Cântico É o seu Ele Nos foi Por salvação O Senhor Por isso Por isso O exaltaremos O Senhor É o seu O nome Quem? Quem? Quem é como o Senhor Entre os Deuses O Senhor É o seu De novo De novo O Senhor 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 Eu me alegarei Para sempre Bendirei Exaltarei O seu nome Amém! O Senhor Me alegarei Para sempre Bendirei Exaltarei O seu nome Aleluia! Aleluia! Bendiremos sempre o Senhor O seu nome Aleluia! Cristo Nova Criatura As coisas Velhas Passaram Sim Eu fui Por Cristo Justificado Tudo Se Fez Novo Meu Meu passado Ficou Na cruz Cristo Sobre Si Levou Minha Culpa Meus Pecados Já Tirou De Mim O Fado Meu Meu passado Ficou Na cruz Jesus Cristo Me conquistou A vitória Nele Eu encontrei Sou mais que vencedor Meu passado Meu passado Ficou Na cruz Cristo Sobre Si Levou Minha Culpa Meus Pecados Já Tirou De De mim O Fado Meu passado Ficou Na cruz Jesus Cristo Nem Nem Estou A vitória Nele Eu encontrei Sou mais que vencedor A vitória Nele Eu encontrei Sou mais que vencedor A vitória Nele Eu encontrei A vitória Nele Eu encontrei Sou mais que vencedor Vencedor Bendito seja seu nome Paulo Amor Toda sorte de bênção Espirituais Sobre nós o Senhor derramou Toda sorte de bênçãos espirituais Sobre nós o Senhor liberou Participante da vitória na cruz Reconciliados pelo sangue de Jesus Toda sorte de bênçãos O Pai ordenou sobre nós Somos herdeiros de Deus E coedeiros em Cristo Jesus Toda sorte de bênçãos O Pai ordenou sobre nós Participantes Participantes da vitória na cruz Reconciliados pelo sangue de Jesus Toda sorte de bênçãos O Pai ordenou sobre nós Somos herdeiros de Deus E coedeiros em Cristo Jesus Toda sorte de bênçãos O Pai ordenou sobre nós Graça sobre graça Ele nós temos recebido Toda sorte de bênçãos O Pai ordenou sobre nós Assentados com Cristo Jesus Assentados com Cristo Jesus Nas regiões celestiais Toda sorte de bênçãos O Pai ordenou sobre nós Aplaudamos ao Senhor Aplaudamos ao Senhor Porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos Aleluia